Fala aí nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do tricolor do Morumbi pra você aí de casa. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o vexame, mais um vexame no estádio do Morumbi, mais um vexame desse time do São Paulo, esse time horroroso do São Paulo, discussão à beira do campo, Luciano desolado e Fernando Diniz, milagrosamente mantido no cargo. Vou te contar todos os detalhes sobre isso e do porquê que o Fernando Diniz ainda não foi demitido. Eu vou te contar o porquê, cara, acho que você não viu em nenhum lugar, vai ver aqui agora se você não viu, hein? Deixa o like aí se você se interessou pelas notícias. Eu vou te falar também nesse vídeo sobre o mercado da bola, Michel no São Paulo, por que não trazê-lo, né? São Paulo precisa de jogadores de velocidade, né? Mercado da bola de São Paulo, vou te contar todos os detalhes também do porquê o São Paulo não está se movimentando tanto. Nesse vídeo ainda te conto sobre os vândalos que apedrejaram o ônibus do São Paulo e muito mais. Se você se interessou, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito. Tive a assineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. E em nenhum vídeo aqui deste canal, roda a vinheta e bora para as notícias. Ontem o São Paulo fez o que se esperava de um time fracassado e empatou com o vice-lanterna até então do Campeonato Brasileiro. Jogou melhor do que quarta-feira contra o Inter? Jogou melhor, mas também isso é fácil, né? Pegou o vice-lanterna do campeonato e se jogasse pior do que jogou contra o Inter? Pelo amor de Deus, né? Mandaria todo mundo embora, colocaria o sub-15 para jogar. Porém, o São Paulo não foi eficiente e empatou o jogo. Fez o gol com o Luciano, o único que se salva nesse time, gente. O único que se salva. O Pablo entrou bem, mas até que... entrou até que bem, mas também não é aquelas coisas. O Fernando Diniz pediu união ao time e disse o seguinte, abre aspas, Olha só nesse momento de turbulência. Precisamos nos juntar, nos unir, trabalhar e passar esse momento que estamos passando, fecha aspas, disse aí o Fernando Diniz. Logo após a partida, apareceu uma imagem que nos chocou, né? Uma imagem de Luciano ali, sentado, desolado à beira do campo. Inclusive, ele foi o último jogador a deixar o gramado e deixou o gramado sozinho. Sozinho. Outra imagem que nos chamou muita atenção foi o Thiago Volpi, que discutiu com o Reinaldo, saiu cuspindo o marimbondo, falando pra tudo quanto ela, ele falou uma frase que deixou a gente bem assim. Tipo, mano, a gente já tá avisando isso faz tempo, você falou isso agora. Mas claramente mostrando a indignação com o sistema de jogo do São Paulo. E eu não vou falar isso agora. Eu fiz um vídeo no segundo canal nosso, no blog do Beiço, que tem todos os detalhes pra vocês. Tá bem explicadinho, bem resumidinho. A briga dele com o Reinaldo, que chegou até o vestiário. Corre lá no vídeo, eu vou deixar na tela final desse vídeo. Então fica até o final e já vai aparecer pra você clicar lá e você assiste, porque tá sensacional. Você não pode perder. E se inscreva lá naquele canal, tá? Com o empate, o São Paulo tem que torcer pro Inter perder hoje. Mas não adianta ficar secando o Inter, sendo que o São Paulo não faz papel de casa, não faz eleição de casa. Então fica secando os outros, mas o próprio time não faz porcaria nenhuma. Matematicamente é possível o título ainda, mas, gente, com a postura que esses caras entram em campo, dá pra acreditar no título? Ou seja, vamos ser sinceros. Então fica difícil. É só um milagre pra gente conquistar esse título, tá? São Paulo volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Goianiense, fora de casa. E não duvido nada de São Paulo perder esse jogo, né? Milagrosamente, o Fernando Diniz foi mantido no cargo por Júlio Casares. É isso mesmo. Algo que eu classifico como inacreditável, né? Algo meio que estranho também, porque o cara tá numa sequência muito ruim, não foi demitido ainda, sendo que o elenco, o clima tá pesado, o clima tá tenso, o negócio tá feio sim, tá, gente? O povo tá falando, ah, não, o clima tá bom, o clima não sei o quê. Não, o clima tá totalmente pesado. Isso é um fato, tá? É só você ver o psicológico dos jogadores em campo e ao final do jogo. É só você ver, você vê que o clima não tá legal. Não tá bom. Mas há um motivo pela permanência aí do treinador no cargo ainda. Isso é porque o São Paulo não entrou em consenso sobre o substituto, né? A falta de opções no mercado faz com que a diretoria mantenha o Fernando Diniz. O Raí diz que colocar um treinador tampão agora não seria o ideal. Municy Ramalho defende a permanência de Fernando Diniz no cargo também. O Gilio Cazares queria uma mudança, não houve essa mudança, mas é um presidente que eu tô vendo lá que tá bem do omisso, né? Bem do omisso. Elogiamos bastante o Gilio Cazares. Não fizemos campanha, mas era a melhor opção. Mas, gente, cadê o presidente? Não intervém, não dá entrevista, não fala nada. Complicado, né, gente? Enfim, o sonho de consumo do presidente Júlio Cazares é o de Rogério Senne, né? O nome sonho de consumo do presidente, mas ele não deixará o Flamengo por agora. O São Paulo não venceu ainda em 2021. Foram três, foram cinco jogos, dois empates e três derrotas. E derrotas bem doídas, por sinal, né? O Diniz está na corda bamba e, em qualquer momento, ele pode cair aí dessa corda. O maior problema é que os dirigentes do São Paulo não estão entrando em consenso do nome para substituir o Fernando Diniz. Então, isso que tá dificultando o São Paulo demitir e trazer um treinador. Nomes já foram oferecidos ao São Paulo, mas parece que nenhum desses nomes agradaram a atual diretoria e a atual gestão do clube. Ontem, o São Paulo passou por momentos de tensão, né? O ônibus do Tricolor foi emboscado, apedrejado, atacado por... Eu não vou nem falar torcedores, tá, gente? Porque é vândalo. Foi atacado por vândalos, porque nada se explica e isso não tem desculpa para essa atrocidade, tá bom? O mais interessante é que o motorista do ônibus fez um trajeto diferente. E mesmo assim, com esse trajeto diferente, esses vândalos sabiam todo o trajeto que o São Paulo iria percorrer rumo ao estádio do Morumbi, em direção ao estádio do Morumbi. Claramente, alguém de dentro do clube passou essa informação. Porque os caras não iriam adivinhar o trajeto completo do São Paulo. E o acaso, gente, por favor, né? Nipolpi. Rojões e pedras foram atirados contra o ônibus. Inclusive, estilhaços do vidro do ônibus pegou ali no Luciano e mais dois jogadores, segundo relatou o motorista do ônibus, a rádio Estádio 97, Energia 97, tá? 14 pessoas foram detidas. Mas aqui é o Brasil, a gente sabe que logo, logo eles já estarão soltos, né? Eles foram presos, mas logo, logo já estarão nas ruas. Que peguem essas imagens desses caras, porque esses caras estão identificados, né? Deram lá o documentinho na delegacia. Peguem esses caras e não deixem pisar no Morumbi quando voltar a presença do público aos estádios. Que não pisem, tem que ser banidos no Morumbi. Não pode entrar mais no Morumbi. Mas aqui é o Brasil e nada vai acontecer. O clima está tenso no São Paulo e só tende a piorar, tá? Enquanto não tiver resultado, o negócio vai ficar feio. O clube já se manifestou em nota oficial, tá lá no site deles. E o presidente também falou sobre isso e disse o seguinte, abre aspas. O clube não medirá esforços para que os autores de tamanha atrocidade sejam responsabilizados, diz aí o presidente do Tricolor. Tomaram que sejam responsabilizados, que paguem pelo que fez e que nenhum outro idiota faça a mesma coisa. Porque isso não resolve absolutamente nada, tá bom? Olha só, muitos me perguntam sobre o mercado da bola, né? Se São Paulo vai contratar, se não vai, por que São Paulo não está se movimentando tanto. Enfim, eu vou contar um pouquinho para vocês do porquê, a verdade. A verdade é que o São Paulo não irá fazer grandes investimentos, não tem dinheiro para isso. Todo mundo já sabe, a gente já vem falando há alguns meses contando essa bola, tá? O São Paulo não negocia com ninguém neste momento, pelo menos por agora. Mas tem alguns nomes que me agradam no mercado. Por exemplo, o atacante Michael do Flamengo. Ele está com pouco espaço lá, não está conseguindo ter muitas minutagens em campo. É um jogador que me agrada, um jogador de velocidade, de habilidade, né? Que cria jogadas também, uma válvula de escape. Um estilo de jogador que a gente precisa no elenco, já que o senhor Fernando Diniz tem o Rojas. Mas sequer, sequer relacionou ele para a partida ontem. Sequer relacionou o Galeano, sequer relacionou o Carneiro, que estava correndo igual um moco nos últimos jogos que entrou. Mas estranhamente o Fernando Diniz não relacionou nenhum desses jogadores. Enfim, o Michael do Flamengo recebeu a proposta dos Emirados Árabes, do Awain, dos Emirados Árabes de empréstimo. Mas o Flamengo recusou a proposta, alegando que não gostou dos moldes de negociação. Então o Michael, por enquanto, fica no Flamengo. O empresário quer convencer o Flamengo de liberá-lo. Ou seja, o empresário quer atirar ele do Flamengo por este momento, porque sabe que ele não vai ganhar muitas chances para jogar. E vamos ver para onde ele vai, né? Por que não o São Paulo tentar aí contratar o Michael? Não é um bom nome? Eu trouxe aqui para vocês e já falo, gente, pelo amor de Deus. O São Paulo não está negociando com o Michael, gente. É uma sugestão minha. Pelo amor de Deus, eu tenho que colocar na capa, porque eu vou falar sobre ele, né? Enfim, por que não tentar? Seria uma boa para o São Paulo? É um setor que o São Paulo precisa. Você contrataria o Michael? Deixe nos comentários a sua opinião. No Flamengo ele fez 40 jogos, né? Após se destacar no Goiás. 40 jogos e marcou apenas 4 gols. Não é um jogador que marcaria tantos gols, mas é um jogador de válvula de escape. Você aceitaria no São Paulo? Comente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva se não for inscrito, ativa a sineca. Forte abraço e até o próximo vídeo. Até amanhã. Feriadão é nóis.